Vai dizendo aí, vai dizendo aí, mel de abelha tá de quanto? Mel de abelha tá 40 reais O puro, o puro, o puro Manteiga da terra Tá 15 reais, a manteiga da terra tá 40 reais A castanha Tá 100 reais do quilo O amendoim 20 reais do quilo A farinha Não, a goma seca A goma seca, 9 reais do quilo E o quilo de coco ralado Tá 20 reais Eita, caba forte, pegada Só tem de ser pequenininho Mas é bem baixinho E tem preço Rapadura de coco E aqui é o maior representante De água de coco E coco ralado e caldo de cana Da Itapipoca O fenômeno Vem pra ficar, todo mundo quer ser leleu Mas leleu só tem um Itapipoca, papai Esse é o mais diferenciado Manda um alô pra Paraipaba Um alô pra Paraipaba Todo mundo, meus amigos Show, papai Tamo junto, misturado Boa tarde a todos